Fala aí pessoal, beleza? Marcos Elias aqui, criador do Proton Bus Simulator Simulador de ônibus brasileiro em construção pra PC e Android Que tá recebendo agora as animações internas, o jogo vai ficar muito louco Tem bastante animação interna, bastante coisas aí, bastante novas funcionalidades Coisa que até um tempo atrás eu nem sabia se teria no jogo, sabe? Eu não imaginei que eu fosse fazer isso tão cedo Bom, animação interna, botões, né? Agora você pode clicar aqui nos botões, coloquei uma câmera nova focada neles Pra facilitar aí o acesso, tipo o Fernboost tem isso E também tem o zoom, né? Na versão PC Na versão Android ainda não veio o zoom, a versão Android tá com a tela bastante poluída, né? Tem muitos controles, então ficou meio difícil achar um lugar ali rápido pra colocar o zoom Mas vai ter futuramente, né? Substituindo ali o zoom externo Quando você tiver na câmera interna Bom, vamos lá, dar um rolê aqui, comentar um pouquinho aí sobre o projeto E vou comentar especificamente sobre a liberação do Torino Por que que ele foi só pros colaboradores, sabe? Tem muita gente chateada Né? Literalmente chateada Pô, Marcos agora liberou o ônibus só pra quem pagou Né? O cara é mercenário Quer ficar rico Né? Nas custas da gente É engraçado isso Porque tipo, é um projeto que tá sendo desenvolvido Que em primeiro lugar Ninguém é obrigado a jogar Né? Já começa aí É um projeto privado Então joga quem quer Ninguém é obrigado E outro, em segundo lugar Que o jogo tem uma versão grátis, sabe? Eu já falei várias vezes Eu me comprometo em manter uma versão gratuita Porque eu quero Eu não sou obrigado a fazer de graça Mas eu quero fazer de graça Porque eu gosto de jogos grátis Eu sei que nem todo mundo pode pagar Né? Eu acho legal ter Ter um jogo de ônibus bom, grátis, sabe? Eu tô fazendo isso daqui por gosto Por amor realmente Ao que eu tô fazendo Então, porra Eu quero muito uma versão grátis Todo jogo de ônibus pra PC é pago Vai na Steam, dá uma conferida O MSI é pago O Fernbus é pago O Basketball Car Simulator é pago Todo jogo de ônibus pra PC Sem exceção dos bons São pagos Eu só conseguiria citar dois grátis Eu acho Que é o SimTR Um simulador de trolebus E se olha os gráficos dele Pô É uma coisa, né? Não dá nem pra dizer que aquilo é um jogo Um simuladorzinho Ele não tem gráfico basicamente Né? Ele é muito antigão Muito parado no tempo Talvez por falta de recursos também Não tô criticando ele Né? Eu só tô querendo comparar Mostrar que grátis as coisas não existem E um outro é o VirtualBus O VirtualBus.info é o site dele É um simulador também Até lembra um pouquinho o MSI Na questão de gráficos Só que ele parou no tempo E também não tem uma versão legal, né? Atualizar Todo simulador de ônibus é pago Eu quero fazer um projeto legal e gratuito Só que tem custo, galera Tem um custo de desenvolvimento muito alto Então as colaborações Elas servem pra bancar uma parte desse custo Elas não vão bancar o custo inteiro Porque eu tô colocando um volume muito grande De energia nesse projeto Muitos meses da minha vida Muitos anos da minha vida Gastos, né? Estudando Unity pra fazer Então esses meses retroativamente As colaborações não pagam Né? Os dois, três, quatro anos ralando lá Estudando Unity As colaborações não pagam É uma coisa que Quem sabe no futuro Poderiam pagar Mas enfim É... Não... Como eu posso dizer? Eu tô gastando recursos Pra produzir esse jogo, sabe? Então se eu fizer tudo 100% de graça Não dá Eu vou... Eu não vou ter... Não vou ter o jogo Basicamente é isso O jogo 100% de graça Não vai existir Porque precisa de conteúdo Fornecido por outras pessoas E meu mesmo Pra isso precisa de tempo Quem que vai pagar o tempo, sabe? Você trabalharia de graça Pra alguém 8, 10 horas por dia Sem receber nada Nada, nada Em troca Sem nem poder manter Né? O tempo Que você tá gastando Com aquilo Não dá, né? E não é só o caso De eu trabalhar Existem outras pessoas Envolvidas no projeto E cada vez eu tô envolvendo Mais algumas pessoas A gente tá formando Uma espécie de equipe E isso tudo tem um custo Por mais que não seja Uma equipe fixa A gente tá fazendo Como a gente pode, né? Como bom brasileiro Aí aproveitando o que dá Se virando nos 30 Muita dificuldade Muita falta de recursos Mas enfim A gente tá formando Uma equipe basicamente Uma equipe de edição De forma freelancer Cada um faz ali uma parte Recebe por isso E tá certo E é isso Tem mais pessoas envolvidas Se eu for tentar fazer tudo 100% Não rola Pra obter tempo De outras pessoas A melhor forma é Dar uma retribuição Pagar uma parte Do tempo delas E além disso Tem as coisas Que já foram compradas Pro jogo Prédios Cenário Pessoas Carros Os próprios ônibus O Torino 2007 Eu peguei ali Numa espécie de compra Do Franklin Eu ofereci um valor Pra ele na época Uma parte das colaborações Que entrava Pelo Torino 2007 E lancei o ônibus De graça pra vocês Eu nem cobrei por ele O VIP 4 do Torino 2014 Todo mundo não parava De encher o saco Pedindo Ano passado Mano Eu não aguentei mais Sabe? Todo dia Era 500 mensagens Pedindo Torino 2014 Pedindo VIP 4 Literalmente Encheu o saco isso Mas beleza São ônibus Bastante representativos No Brasil Então eu fiz ali Um esforço extra Meio que encomendei Eles com o Samuel O VIP 4 tinha começado Mas não terminei O Samuel terminou E tal Fez um esforço Também gastou tempo dele Trouxe pro jogo Eu lancei de graça Pra vocês Eu nem cobrei Por aquele ônibus Eu poderia ter lançado ele Só pros colaboradores Sabe? Eu ia fazer um esquema Assim com o articulado Aí pensando Nas pessoas Que não pode pagar E tal Eu decidi liberar Pra todos Com aquela mensagem Na tela Só que Não vai pra frente Assim Sabe? O lance é ter algo Esqueci de abrir A porta de trás É exclusivo mesmo Pros colaboradores Por um tempo De forma que eles Se sintam Sei lá Bem representados Sabe? O colaborador Pro jogo É como um cliente É mais ou menos Como um cliente O jogo não está pronto Então não é exatamente Uma venda tradicional Aliás eu nem gosto De tratar como venda Justamente porque O jogo não está pronto Ele está bugado Vai ter bugs ainda Tem problemas de desempenho Em alguns aspectos As vezes as pessoas Exageram nas configurações Em outros casos Nem vem tanto Ele tem problemas Enfim Está em desenvolvimento Está incompleto É um rascunho Então não dá pra vender Algo que não está pronto Mas também não é justo Não dá pra eu ficar Fornecendo tudo 100% de graça O tempo todo Sendo que eu tenho Um custo imenso Pra fazer o projeto Vocês não tem noção Mas é imenso o custo Não é barato Tanto de tempo Que eu estou gastando Ou seja Deixando de fazer Minha vida De me divertir Por aí Deixando de sair Por exemplo Pra estudar Pra fazer o jogo Como No custo De objetos De cenário Prédios Por exemplo Se não fosse colaborador Não ia ter prédio nenhum No jogo Só ia ter prédio feio Bem simplesinho Os prédios Que eu faria Um ou outro Prédio grátis Na internet É pesado Ou seja O jogo ia ficar Mais feio E mais pesado Isso que ele já é Um jogo meio denso Meio pesado Mas enfim Ia ficar mais pesado ainda Porque a maioria Dos modelos grátis Não são bem otimizados Usam várias texturas Usam mais polígonos Do que é necessário Não ia ter os carros Do tráfego Ia ter carro mais feio E mais pesado Esses carros do tráfego Eles foram comprados E são leves Eu gosto muito deles Apesar de feios Eles são leves Todos os carros do tráfego Usam uma textura só São bem otimizados Nesse aspecto Não ia ter passageiro Cara Os pedestres Os humanos Sabe O tempo que eu levaria Pra aprender A fazer uma pessoa Em 3D E animar ela Demoraria muito Ia ter um cubo No lugar das pessoas Só pra dizer Que aquilo É a posição do passageiro Ia ficar muito feia Tive que comprar Pacotinho de pessoas Não ia ter objetos De cenário diversos As árvores As lâmpadas Que vocês veem Se eu for fazer Cada peça Do cenário Galera O jogo não sai Vai levar 20 anos E o jogo Não vai sair nunca E se eu for ficar Pegando com pessoas De graça Fica muito suscetível A tretas É muito comum Jogos por aí Começarem E pararem Por causa de tretas Então eu não quero isso No Proton Eu quero fazer um negócio 100% garantido De que não vai estar Treta com o conteúdo Que está sendo usado Então todo modelo Que eu incluo Eu não quero Incluir assim Simplesmente pegar Por aí e colocar Sabe São comprados São pagos O modelador É retribuído A gente faz Às vezes uma parceria Um rolo Tem algumas pessoas Que fornecem de graça Sim Mas enfim Tem todo ali Um histórico De lançamentos Da pessoa Enfim São pessoas confiáveis Que realmente Ofereceram Sem nenhuma outra Intenção Para o jogo Eu não posso aceitar Modelos 3D De qualquer um E colocar no jogo E tem também A questão da qualidade Não estou dizendo Nem ser bonito ou feio Mas o aspecto técnico O modelo Para jogo Tem que usar pouca textura Tem que ser texturas Atlas Aquelas texturas combinadas Tem que usar poucos Polígonos Tem que ter Uma malha legal Enfim Não é qualquer modelo Que a gente pode Sair pegando E colocando no jogo Senão o jogo Vai ficar muito pesado E muito feio Então pensa Se não fosse colaborador A gente não ia ter A ferramenta de criação De ruas Que eu uso A produção de cenário Ia demorar muito mais Não ia ter passageiros Ia ser um boneco Muito mais feio Talvez não seria animado Seria rígido De pé O tempo todo Não ia ter o ciclo Dia-noite Para PC Com esse modo gráfico Que vocês estão vendo É meio bonito Um gráfico bacaninha Para quem tem PC Com placa de vídeo Sem dinheiro Sem colaborador Não ia ter isso Não ia ter o Torino 2007 Como eu falei Que eu comprei do Franklin Não ia ter o Torino 2014 E o VIP 4 Que eu encomendei com o Samuel Não ia ter outros ônibus meus mesmo Caso do articulado Por exemplo Se não tivesse colaboradores Eu não teria gasto Aquele tempo extra Na época Para produzir o articulado Tempo de produção Tempo de produção demoraria muito mais Eu precisei comprar acessórios Comprar hardware Para poder desenvolver melhor Esse jogo Eu tive que fazer um investimento Nesse final de ano Para trocar de processador Porque eu não estava conseguindo mais Lidar no dia a dia Com a carga de trabalho Do meu Core i3 antigo Ele não é lento Não é tão lento Mas para tarefas repetitivas E muito pesadas É lento Eu troquei o i3 Pelo Ryzen 7 O tempo de compilação Na Unity caiu pela metade Então pensa Fazendo o jogo Eu tenho que compilar ele Muitas vezes por dia Eu compilo Passo para o celular Tinha que ficar esperando 15 minutos Aí eu Pô, está bugado isso aqui Eu vou lá Altero Passo para o celular Mais 15 minutos Nada, nada É um dia inteiro Dois dias inteiros Para fazer uma alteração Simples às vezes Então eu tive que trocar de processador Por causa do jogo Se não fosse o desenvolvimento Só para jogar Como usuário Sem ser desenvolvedor Aquele Core i3 Já me satisfazia Dava para bancar Ainda por mais alguns anos Eu nunca fui muito exigente Na questão de ter um PC Topzão Enfim Teve o custo do PC Tive que comprar HDs SSDs Tive que comprar pendrives Para backups Do jogo Tive que comprar alguns códigos Alguns acessórios Vocês às vezes não fazem noção O pessoal não para de encher o saco Pedindo coisa De certa forma Com razão Afinal é parte do público Mas enfim Não tem noção Da dificuldade técnica Que é para fazer aquilo Por trás Foi o caso Do modo manual No Proton Comprei um script De veículos No ano passado Que não foi barato Foi uma facada E tanto Mas pensando a médio e longo prazo Foi um benefício tremendo Ele trouxe bastante estabilidade Para a base do jogo Para os veículos No câmbio manual O câmbio automático Também havia sido comprado Mas era um outro Bem mais baratinho Esse do câmbio manual É bem melhor Ainda não está 100% ajustado Tem um probleminha ali Com a embreagem Mas enfim O código está ali O acesso está aí É só questão de tempo Até acertar os parâmetros dele É uma coisa muito difícil De construir Que se eu fosse fazer do zero Ia demorar muito tempo Eu comprei o ciclo dia-noite Para PC Com esse modo gráfico Como eu comentei Se eu não tivesse comprado Eu ia ter que fazer O ciclo dia-noite Para PC totalmente do zero Mais o modo de ambiente Nuvem e tudo mais Ou seja Pode colocar mais 6 meses 1 ano Para cada coisa que eu comprei É um jogo que já é complexo Por natureza É difícil fazer É muita coisa envolvida Então se eu for fazer tudo 100% Vai levar 30 anos Para fazer o jogo E ele não vai ficar pronto Não vai ficar legal Não vai ficar estável Então a melhor coisa Foi terceirizar a produção De algumas partes E isso a gente só consegue Com dinheiro pessoal Não tem jeito Como dizem Não existe almoço grátis Então você fica às vezes chateado Porque o ônibus está restrito Você não pode jogar com ele Mas pensa no outro lado Se não fosse quem paga Não ia ter o jogo Não ia ter nada no jogo O jogo ia estar vazio Talvez nem teria animado Tanto fazer o jogo Porque gasta uma quantidade De recursos enorme Ainda tem que ficar ouvindo De família que eu só fico jogando Fico no computador Sem fazer nada É engraçado até A gente está fazendo Fazendo um negócio Produzindo E para o pessoal de fora É uma coisa estranha O pessoal acha que é diversão Vocês não tem noção Do que é gastar 6, 7, 10, 12, 20 horas Produzindo um negócio Que é para as pessoas Se divertirem Eu estou fazendo porque eu gosto Com certeza Eu não sou obrigado a fazer Mas enfim Tem custo Não tem jeito Então a gente só tem duas opções Se eu deixar o jogo Totalmente gratuito Ele vai ser muito ruim Vai demorar muito Para ficar pronto E provavelmente Vai ser cancelado Porque se ele for Totalmente gratuito Eu não vou ter dinheiro Para bancar o tempo Consequentemente Eu vou ter menos parceiros Produzindo coisas Tudo vai ficar atrasado E eu vou ter que trabalhar Em outras coisas Para poder bancar a vida Ou seja Se for 100% de graça Ele vai ser um hobby Então eu não vou ficar Corrigindo o bug Não vou me preocupar Com o desempenho Eu não estou nem aí Para o jogo mais Se for para ser 100% de graça Sem conseguir sustentar Sem conseguir manter o projeto Eu ia fazer ele Rodando no meu celular Tá bom Eu não ia mais me preocupar Com os outros Na verdade Se for 100% de graça Nem ia ter a versão Android Eu ia fazer só para PC Porque eu particularmente Não gosto tanto De jogar no celular A tela pequena O desempenho Eu gosto mais de jogar no computador Estou acostumado a jogar MSI Então assim Se fosse só por mim Eu nem faria tanto A versão Android Eu me dediquei bastante Ao Android Por conta do potencial De público que ele tem É uma coisa diferente Tem poucos jogos bons Para o Android Eu acho A maioria é uma porcaria Você vai na Play Store Joga lá simulador de ônibus Ultimamente Tem aparecido alguns legais Nos últimos anos Mas enfim Quando eu comecei A estudar para fazer esse projeto Só tinha lixo Basicamente Você olha o ônibus Todo podre por dentro Faltando um monte de coisa Cheio de buraco Eu pensei Pô Não é possível Que os caras fazem um negócio desse Eu acho que com esforço Dá para trazer Um ônibus Com uma qualidade de MSI Para o celular Os celulares estão ficando mais rápidos Tem GPUs melhores Nos últimos anos Enfim 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 É isso Se não fosse Para cobrar Por alguma coisa Se fosse totalmente grato O jogo não existiria Fato Ou ia existir De uma outra forma Muito Muito mais atrasada Muito pior Do que ele está sendo Tipo Já demora Para construir linha Por causa do tempo Ia demorar Dez vezes mais Sabe E se eu fosse só pago Entrando aí Pelo outro lado da história Talvez eu poderia ficar Rico mais rápido Poderia ter dinheiro mais rápido Talvez Não sei Acho que não Mas enfim Vamos fazer Vamos Pô Vou fazer o jogo só pago Aí para começo de tudo Eu não ia fazer brasileiro Porque brasileiro Não tem muita fama De querer pagar as coisas Que é tudo de graça Que é tudo pirata O cara não paga o Windows Não paga o MSI Joga o MSI há 20 anos E não paga o MSI Fala Jogo bugado Tem bug Os caras não utilizam Mas não vou pagar não Essa pô Vou jogar pirata Mas está lá Todo dia jogando Fala mal do jogo Mas joga todo dia Tem gente assim Enfim Brasil Ainda tem a questão econômica Do país Que não ajuda Eu sei que muita gente Paga Não paga porque não quer Mesmo a questão cultural Da pirataria Mas muita gente Não paga porque não pode O cara não vai tirar Dinheiro Da mesa do arroz e feijão Para colocar num jogo De computador Concordo Tem muita gente Que passa necessidade Eu também já passei Por apuros aí Na minha vida Em alguns anos atrás Então pô Eu sei muito bem disso Se for pago No Brasil O público Ia ficar meio restrito Então eu não faria brasileiro Eu faria um jogo Por exemplo Europeu Onde o pessoal Onde o pessoal tem uma renda Um pouquinho melhor Não querendo comparar Se é melhor ou pior Não é isso Mas é fato O mercado de games O mercado de jogos É muito mais desenvolvido lá Estados Unidos também Enfim O pessoal paga mais Por itens digitais Sabe Coloca um ônibus A 5 euros Vai ter mais gente Que paga Do que se eu colocar Um ônibus a 10 reais Aqui no Brasil Digamos Né Assim Só que não Eu tô fazendo um projeto Que eu gosto em primeiro lugar Que eu quero muito Então eu quero um ônibus brasileiro Eu quero uma realidade Um pouco mais próxima daqui Eu pretendo sim Fazer europeu também Pensando nesse mercado Mas não tão prioritário Né Eu quero focar bastante Em ônibus brasileiros Porque eu gosto Eu tô fazendo algo Que eu gosto em primeiro lugar Então é isso Manter o jogo totalmente grátis Ele não existiria Manter ele totalmente pago Ia ser muito chato E provavelmente Ele não seria brasileiro Tanto que todos os outros jogos Por aí gringos São pagos, né Pra PC Eu tô falando no caso Pra Android tem Mas eles colocam Uma publicidade e tal Aliás Gente, eu saco publicidade, né Tem jogo que coloca Aqueles banners Na tela do jogo Depois que o jogo Já tá carregado Eu odeio isso Tanto que eu não quero isso No Proton Vou evitar ao máximo Colocar Mano, o Gardo vai ficar meando Porque ele quer vir aqui Mas não dá não Xiu, cizinho Fica quietinho aí, ô Depois eu pego esse aí Tem um outro gato comigo aqui Que briga com ele Aí se eu pegar vai sair treta Aí não dá, né Enfim 100% grátis não existe 100% pago é ruim É chato 100% pago limita o acesso das pessoas Impede que as pessoas de baixa renda Consigam ter acesso ao projeto E ainda tem a questão da pirataria Se eu fizer 100% pago Muita gente ia piratear Não ia pagar Ia jogar do mesmo jeito Então complica Então eu prefiro fazer uma versão gratuita Até por gosto mesmo Porque realmente queria muito Fazer essa versão gratuita E tentar viabilizar ela De alguma forma A melhor forma que eu encontrei Foi esse lance das colaborações Onde quem pode Quem quer Faz o pagamento Quem não pode Quem não quer Qualquer motivo Razão Circunstância Não faz Continua jogando a versão gratuita Ou joga outros jogos também Ninguém é obrigado a jogar o Proton Às vezes as pessoas ficam criticando Eu coloquei o Torino Só para os colaboradores Aí tem o pessoal aqui Fica criticando Putz Ninguém é obrigado a jogar Já pensou nisso? Você tem outras opções na Play Store Você tem outras opções De jogos para Windows Ou seja Se você quer muito jogar o Proton É sinal de que Talvez a colaboração vale a pena Aí a pessoa Só tem também a questão Eu não posso colaborar Eu não tenho dinheiro Beleza Isso faz parte A gente não pode ter tudo O que a gente gostaria nessa vida Por muito tempo Eu também não pude ter um monte De coisas que eu quis Aliás hoje Eu ainda não posso ter tudo O que eu quero Eu quero colocar coisas no jogo Por exemplo Que eu preciso comprar E não tenho dinheiro Então eu não posso colocar no jogo Tudo o que eu adoraria Se tivesse Sei lá Algum dinheiro sobrando Eu poderia contratar mais pessoas Para trabalhar no próprio jogo Fazer o jogo crescer mais rápido Mas não tenho Eu não posso ficar esperando Tenho que crescer devagarinho Complicado Também me limito muito Para essa falta Então quem não tem dinheiro Eu até compreendo Porém tentem compreender o outro lado Sabe O jogo continua grátis Continua com a versão gratuita Joguem a versão gratuita Ou se for o caso Piratem Dão um jeito de piratear o Proton Para jogar com o ônibus desbloqueado Acho que nada é impossível Sempre tem um jeitinho Então descubram Se for o caso Enfim É isso Eu não posso fornecer tudo 100% de graça Se eu fizer tudo 100% de graça O tempo todo Não vai gerar receita Para o projeto As propagandas que tem no jogo Não bancam muita coisa O RPM O CPM Desculpa O RPM não O CPM no Brasil É uma merda É muito baixo o valor O mercado não é tão bem Competitivo Desenvolvido Ainda mais nessa crise Que a gente está aí Crise política E tudo mais Enfim É uma desgraça Paizinho Putz Eu não vou entrar nesse mérito Porque senão Fica meia hora falando bosta Do país aqui Mas enfim O CPM O custo por mil exibições Cada mil tocada de vídeo No jogo Normalmente paga alguns centavos De dólar 20 centavos 50 centavos Não chega a 50 centavos Muitas vezes Então pensa Mil exibições de vídeo No Brasil Pagando 20 centavos Não dá um real Cara É muita gente Tem que jogar o tempo todo E ficar vendo o vídeo o tempo todo Pra render uma merreca Em outros países Isso é um pouquinho mais desenvolvido O jogo é mundial Tá na Play Store E tal Todo lugar do mundo pode jogar Mas Boa parte do público dele É brasileiro Caraca Eu não queria fazer isso É Tô levando pessoas mesmo Foi mal Tá na chuva Na descida O carinha parou tudo ali Não esperava que fosse parar o tráfego Até esqueci o que eu tava falando O cara reclamou Era sobre o país O dia Enfim Se fosse em outro país Quem sabe Com as propagandas Daria pra bancar o jogo Gratuito para todos Mas no Brasil Com Com a maioria De público brasileiro Fica muito difícil Bancar Sustentar o jogo Tornar ele comercialmente viável Apenas com os anúncios É tipo o YouTube Sabe Tem anúncio no YouTube Aí você pensa Que o vlogger tá rico Aí você vai ver O anúncio paga Uma merreca Acontece isso No mundo dos jogos também É uma questão de mercado Tem menos gente Competindo pelos anúncios Logo tem menos gente Pagando Então o valor acaba Sendo um pouquinho mais baixo Se tivesse mais gente Competindo Pra exibir anúncios Que é o que acontece Nesses mercados mais desenvolvidos Naturalmente Ia aparecer Até um número limitado De exibições Então Começa a aumentar O valor por anúncios As pessoas precisam pagar mais Se elas quiserem ser vistas Senão o anúncio dela Quase não toca Nisso daí aumenta O lucro de quem tá Produzindo o jogo Ou o vídeo Enfim Existem outros fatores também Que afetam isso Mas esse é um dos principais A oferta e a demanda mesmo Então realmente O único jeito Que tem É entregar algum conteúdo Pros colaboradores Na tentativa de chamar Mais colaboradores Pro jogo Não é uma coisa explorativa A pessoa que colabora É uma vez só Ela paga mais Apenas se ela realmente quiser Se gosta do jogo E compensar Ver que pouca gente paga Talvez a pessoa vai lá E colabora mais Mas enfim É uma colaboração Uma vez só Vale por toda a vida Do Proton A pessoa não precisa Pagar duas vezes Ninguém é obrigado A pagar duas vezes Tá tendo o pagamento Identificado Confirmado Tudo certinho É bom você guardar O comprovante Aliás Pra evitar Tretas futuras Caso você perca o acesso Se você pagou Pela Play Store Guarda aquele e-mail Do Google Que tem a ideia Da transação O número do pedido É importante aquilo Não perca acesso A sua conta Google Mas isso daí é tema Pra um outro vídeo Numa área mais de suporte Enfim Tendo identificado A colaboração Tudo certo Normalmente não tem erro Você vai estar garantido Com o jogo Pra vida toda Durante a vida toda Do jogo Que naturalmente Não é pra sempre Vai chegar uma hora Que talvez eu vou partir Pra um outro jogo Enfim Mas provavelmente Isso vai demorar No mínimo uns 5 anos Eu não me vejo Mudando isso radicalmente Nem vendendo o jogo Ou me desfazendo dele Tão cedo Quero muito fazer Uma base de jogo Extremamente sólida Confiável Funcional Que possa servir Lá na frente Pra outros projetos De jogos derivados Então por exemplo Eu vou trabalhar Com outras pessoas Em um jogo rodoviário Mais pra frente Eu vou trabalhar Com jogos temáticos Inspirados em cidades Então vou usar A base do Proton A estrutura do Proton Pra jogos derivados Se fica bom Se fica ruim Se fica uma porcaria A gente joga fora E começa de novo Mas enfim Acho que deu pra entender Eu tô mais preocupado Com o framework Digamos assim Com a ferramenta De criação Do cenário Com a animação Do ônibus Com a estrutura Do projeto Do que com o mapa Ou com o ônibus Que a gente tá usando agora Tudo que vocês estão vendo Aqui é um mero protótipo Um rascunho Tá? Tudo vai mudar muito ainda Então é isso Ou tem colaborador Ou não tem o jogo Basicamente Sabe? Os colaboradores Eles são tratados Como se fossem clientes Como uma espécie De pré-venda Bem antecipada Eu não gosto de tratar De venda Como eu falei Porque o jogo Não tá pronto Tem bugs Vai demorar Pra se estabilizar E tal Coisa pra anos 2, 3, 4, 5 anos Se for o caso Com mais colaboradores O que acontece? O projeto tem um pouquinho Mais de dinheiro Não é muita coisa Como algumas pessoas Talvez pensem Tem muito jogador Mas pouquíssima gente paga Ainda mais no Brasil Enfim Com mais colaboradores Eu consigo Comprar mais coisas Pro jogo Mais modelos de cenário Mais texturas Mais arquivos 3D De prédios De construções Pra poder ter variedades Consigo comprar Ferramentas Que eu preciso Às vezes vocês Não tem noção Mas tem muitas Ferramentas Que não aparecem No jogo Mas ela tá lá Tá rodando por trás Tem scripts Da Asset Store Da Unity Porque a Unity Ela é de graça O Blender é de graça Mas pra fazer o jogo Exige uma Uma quantidade enorme De códigos De coisas Se a gente for fazer tudo Não tem por aí A Unity não tem tudo O que precisa Sabe? Ela não tem sistema Pro mundo infinito Por exemplo O mapa contínuo Eu tive que programar isso Em vez de comprar um No caso Eu decidi fazer Porque não era tão complicado Só um pouquinho Se eu fosse fazer O ciclo dia-noite Como eu falei Adicionaria mais uns Seis meses Até programar chuva Programar céu Programar rotação Isso, aquilo Pra fazer legal Tem problemas Que acontecem Problemas de desempenho Em alguns aparelhos Tem a tela que fica preta Em outros aparelhos Tem problemas Que acontece em um E não acontece em outro Eu tive que comprar um aparelho Eu tive que comprar O Moto G5S Por exemplo Que é um aparelho popular Atual Provavelmente daqui Um ano e meio Dois anos Eu vou ter que comprar Um outro celular Pro jogo Não é pra mim Pra uso pessoal É pro jogo Pra poder testar os recursos E ver como ele está se comportando No aparelho atual Eu estava desenvolvendo No Moto G1 Que era antigo Pra poder manter Uma boa base De compatibilidade Tendo mais recursos Também Eu vou conseguir mais pessoas Trabalhando no projeto O pessoal sempre fala Quando que vai ter pra iOS Por que que não tem pra iOS E tal A iOS também tem um custo Muito alto Os próprios iPhones E os Macs Já são mais caros Do que os PCs E pra desenvolver pra iOS Tem que ter um Mac Não pode ser muito antigo Por conta da parte gráfica Os antigos vão ser um pouco lentos Então pô Isso daí só vai ser conseguido Se eu conseguir transformar O jogo numa espécie de empresa Não tem outra escolha Sabe Ou o jogo gera dinheiro Ou o jogo não existe Então quando você fica criticando Por ter colocado um ônibus Pra colaborador Tenta pensar no outro lado Se não fosse isso O jogo que você gosta Que você tá curtindo Não existiria Eu não quero colocar O recurso bloqueado Porque eu sou mal Porque eu sou chato Ou porque eu sou ganancioso Sabe Se eu fosse ganancioso Nesse ponto Com o tanto de reclamação Que tem Eu já teria Vazado o projeto do Brasil Ia fazer só europeu Realmente Porque o pessoal Tem mais potencial Pra pagar E parece Posso estar enganado Mas parece que reclama menos O brasileiro quer tudo Pra ontem Tudo de graça Que é a linha da casa dele Da porta da casa dele O ônibus que passa Na porta da casa dele Sem nem saber minimamente Quão difícil é produzir isso Outra Eu quero trabalhar No suporte a mods Pra trabalhar no suporte a mods Eu ainda tenho que comprar Mais algumas ferramentas Que eu vou estar usando Tudo depende de dinheiro Pessoal Basicamente Não existe almoço grátis Sabe O mundo não gira assim Em torno do Tudo 100% Na faixa A gente depende Do trabalho de outras pessoas Depende do tempo De outras pessoas Nossa Esbarra aí no freio de mão Caramba E naturalmente Isso só pode ser conseguido Dando alguma retribuição Pra essas pessoas E o meio Que o mundo encontrou Que é o mais viável Pra tudo Queiram vocês ou não É o dinheiro E olha que Eu não sou tão mal Assim Tipo Você não precisa Necessariamente Ter dinheiro Pra colaborar com o jogo Por enquanto Não vai ser pra sempre Mas por enquanto O jogo aceita Colaborações com vozes Então você pensa Pô Tô na merda Eu não tenho 30 reais Pra ajudar o jogo É o preço de uma pizza É o preço de um Quilo de carne Boa Mas as vezes Tem pessoas que não tem Você fala Você tem voz Tem garganta Tem língua Você pode gravar Alguns áudios De passageiros Uns 5 6 10 E mandar Pro Proton Se a sua voz For aprovada Você vai receber O acesso De colaborador L3 É como se você Pagasse 30 reais Tá Então assim Não tem desculpa Falar Eu não vou colaborar Porque eu não posso Não tenho dinheiro Eu quero tudo de graça Provavelmente Você pode colaborar Com voz Tem um vídeo Em que eu fiz Os detalhes disso Eu vou deixar na descrição Recomendo que você Assista o vídeo Pra se informar Um pouquinho melhor Se você não quiser Assistir o vídeo inteiro Tem um Um texto Na descrição dele Mas seria bom Ver o vídeo Já que você quer Tanto acesso De colaborador Senão você gosta Do jogo Pra você Não mandar errado Não pode ter barulho De fundo Passarinho Cachorro Gato Carro Enfim Tiro Bomba Televisão Porra Tem gente que manda Voz com a televisão Ligada Fala sério É voz pra pôr no jogo Você abre a porta Do ônibus A pessoa vai entrar Opa Bom dia motorista Tudo bem Não pode ter barulho De fundo Tem que ser a voz Pura Limpa Sabe Não pode ter Passarinho Piano Enfim Tendo a voz Limpa Dentro do que o jogo Espera Existem grandes chances Da sua participação Ser aprovada E aí você vai ter acesso De colaborador ao jogo É como se você tivesse pago Os 30 reais É um acesso L3 Que dá acesso antecipado Tanto no Android Quanto na versão PC E ainda inclui O acesso futuro ao jogo Quando ele estiver pronto Lembrando Que não é pra compartilhar o login Ele é individual E intransferível Então é só pra você Se outra pessoa quiser Ela que pague Ou que envia as vozes também Os logins que eventualmente Foram vazados da internet Alguém pode pensar Pô vou colaborar E compartilhar com todos os meus amigos Não faça isso Porque esse login Tem altas chances De ser cancelado Vai ser bloqueado E depois vai tentar Entrar no jogo com ele E não vai dar certo E aí se você vir reclamar Pô esse login Foi usado em tantos aparelhos Não dá né Tem esse lado também galera Não tentem passar a perna É um projeto Que tá crescendo Tá em construção Tá crescendo em recursos Eu digo Não necessariamente financeiramente Tá cada vez melhor Olha o jogo Um ano atrás E olha agora Agora ele tá recebendo Animações internas Daqui um tempo Essas animações vão estar Em todos os ônibus Enfim Se você gosta tanto assim Do Proton Se você acredita no potencial dele A melhor coisa que você pode fazer É colaborar com o jogo Ou se você não pode colaborar Apenas espere Aguarde A versão gratuita Vai continuar existindo Vai continuar sendo atualizada Pelo menos enquanto eu estiver No comando do jogo E eu não pretendo sair do jogo Eu não pretendo vender o jogo Me desfazer dele Simplesmente Se um dia eu fizer isso Vai ser porque eu vou ter Um outro projeto muito melhor Já praticamente pronto Aliás Um tempo atrás Apareceu uma proposta De compra do jogo Aliás Eu não sei se é a mesma empresa Ou não que comprou aquele outro Mas enfim Apareceu uma proposta De compra Em que os caras Queriam todo o acesso Ao código do jogo Os ônibus E eu não poderia mais usar o jogo Se eu quisesse outro Eu teria que fazer outro do zero Eu neguei Eu nem perguntei valor Eles estavam falando Que daria pra bancar Por dois anos Tudo que o jogo rende Não seria nada inferior a isso Eu neguei Porque eu estou produzindo um negócio Que eu gosto Que eu quero Que é difícil de fazer Eu preciso sim de dinheiro Mas eu não vou me desfazer Do que eu estou fazendo Apenas por dinheiro Não é o objetivo Ô queixinho Cala a boca aí É Como a gente saca esse gato Tá vendo Se fosse a voz Para os passageiros Por exemplo Já não daria Tem que parar Esperar tudo silêncio Aí sim eu mando Enfim Nada contra também Vender jogo É um mercado Afinal de contas Se o cara produziu É dele Mas eu estou falando Assim No caso do Proton Especificamente Eu não me vejo Fazendo isso Então a versão gratuita Vai continuar Tô aproveitando Para comentar Porque várias pessoas Perguntaram Se aparecesse uma proposta Muito boa Se eu venderia Se for muito boa Talvez Que não me impeça De usar a base Até venderia Quem sabe Mas o problema É que geralmente Quando compram Assim eles querem Um acesso exclusivo Então não rola Poderia vender a base Talvez Para o cara mudar o nome E eu usar esse dinheiro Para reinvestir No próprio jogo Poderia ser legal Né Alguém vai lá Pega Faz um jogo derivado E ao mesmo tempo Eu continuo com o projeto Mas normalmente Eles não querem isso Eles querem o jogo inteiro Toda a base de jogadores E depois eles lotam De propaganda Enfim Eles ganham dinheiro Em cima do projeto Não é errado Mas Tá fora dos planos Para o Proton Sabe Pelo menos Até ele ficar bem estável Até ter um projeto Grande e legal Enfim Acho que é isso aí Vamos chegar já No final da linha Espero ter esclarecido Os principais pontos Tá Esse ônibus Vai continuar restrito Aos colaboradores Por um tempo Por algumas semanas Não sei determinar o prazo Vai depender do volume De colaborações Se mais gente colaborar Ele vai ser liberado Mais cedo Se menos gente colaborar Ele vai ser liberado Mais tarde E vai servir como experimento Se eu ver que dá certo Depois eu coloco mais Alguns projetos nesse estilo O jogo só tem a ganhar E se der errado Sei lá Eu desisto Faço outra coisa Deixo pra lá Sabe Quem sabe eu foco aí Na versão europeia E deixo a versão brasileira Só pros colaboradores Totalmente paga mesmo Quem sabe Claro Quem já pagou Não precisaria pagar de novo Né Eu não quero assim Explorar Sabe Esse lance do jogo Totalmente Fazer um negócio Totalmente pago Não seria errado É livre Joga quem quer Mas eu não quero Eu quero fazer um projeto Que tenha uma versão grátis Uma versão grátis boa Então antes de você Ficar reclamando Porque tem o Torino Agora que é restrito Pensa em tudo Que o jogo já tem Tudo que o jogo já custou Até aqui Sabe Se não tivesse colaboradores O jogo não existiria O que você prefere Um jogo grátis Que não existe Só existe na imaginação Ou um jogo Parcialmente grátis Com um apoio Né Que depois de um tempo Vira grátis Ou seja Depois de um tempo Esse ônibus Todos os outros Vão aí pra todo mundo Mas pelo menos Quem colabora Tem acesso restrito Por um tempo Pra poder viabilizar o projeto O que você prefere Que o jogo exista Ou que o jogo não exista Sei lá Deixa a sua opinião Aí nos comentários E caso você acha que é muito abusivo E caso você ache ainda que é muito abusivo Tipo Você bate o pé e insiste que tudo tem que ser 100% de graça Fica o convite Eu convido você a fazer um jogo desse tipo E lançar 100% de graça Será que você consegue? É isso então galera Vou nessa Valeu E até o próximo vídeo Aos colaboradores de bem aí Valeu Muito obrigado mesmo Obrigadão pela força Vocês são demais Como eu falei várias vezes nesse vídeo Se não fossem vocês colaboradores O jogo não existiria Então pô Eu sou eternamente grato A vocês Tamo junto Vou nessa Valeu Fui